Bateu o desespero, bateu o pânico, bateu a fúria aí no Bolsonaro com as revelações de ontem. A coisa tá feia, viu? Lá na extrema-direita. Tá uma briga generalizada. Por quê? Porque, além das revelações aí, dos crimes da Abin Paralela e do Gabinete do Ódio do Bolsonaro, que ficamos sabendo por conta do relatório aí de mais de 180 páginas da Polícia Federal, também veio a revelação de que o Bolsonaro, como presidente da República, foi gravado clandestinamente. Teve uma gravação ali. É engraçado como esses bolsonaristas não confiam uns nos outros, não confiam nem no Bolsonaro e um grava o outro. É uma coisa incrível. E aí teve uma gravação de uma reunião do Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro, com a advogada do Flávio Bolsonaro, o General Heleno, o Ramagem e mais alguns membros aí da Abin Paralela, em que eles decidiram traçar um plano pra conseguir a exoneração dos funcionários da Receita Federal que foram responsáveis pelo relatório do COAF, que começou a investigação das achadinhas, e usar isso aí pra falar que o Flávio Bolsonaro tinha sido perseguido e acabar com a investigação. Essa reunião foi revelada lá atrás, em 2020. O Guilherme Amado, que na época escrevia na revista Época, ele escreveu sobre isso. A Natália Bonavides, deputada do PT, ela fez uma representação no Ministério Público Federal, na Procuradoria Geral da República, mandando investigar essa reunião. Porém, o senhor Augusto Aras, que num país sério ele vai acabar preso se o Brasil for um país sério, ele resolveu não investigar. E aí o Bolsonaro conseguiu levar o plano dele a cabo. A coisa tá tão feia, e já tava tão feia, que essa reunião vazou. Eu fiz vídeos sobre o conteúdo dessa reunião, ou seja, alguém que tava lá contou pra imprensa. Não sabemos quem era o traidor, não sabemos. Hoje já sabemos, foi quem gravou a reunião. Segundo a Polícia Federal, foi encontrado um áudio de uma hora e oito minutos no computador do Ramagem, delegado Ramagem, que é o candidato do Bolsonaroismo à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Ramagem tá aí em maus lençóis, viu? Primeiro, ele tá pra ser preso. Ele só não foi preso ainda porque ele é deputado federal. Senão já estaria atrás das grades. Segundo, ele tá pra ser abandonado pelo bolsonarismo. A gente sabe o que acontece quando o Bolsonaro abandona alguém e quando alguém que era aliado se torna aí inimigo do bolsonarismo. Eles vão usar o gabinete do ódio pra massacrar o Ramagem, de maneira que ele não vai ser elegia, mas nem pra síndico de prédio no futuro. Se tiver reunião, mas nem pra, olha, pra coordenador de turma de sala infantil, ele não vai conseguir se eleger. Esse vai ser aí o futuro do Ramagem. Por quê? Porque o Bolsonaro tá em fura. O Bolsonaro chegou a dizer, aliados, que o Ramagem deveria ser preso por ter gravado essa reunião e que ele deveria ter sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que, aliás, nem existe mais. Por quê? Porque ele gravou o presidente da República. Queirou ou não. Então, tava ali o chefe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, de Inteligência, como se fosse a CIA, a Agência de Inteligência do Brasil, gravando o presidente da República, que o nomeou. Quer dizer, olha, é uma coisa de louco. Lembremos que o Bolsonaro também foi gravado por um deputado bolsonarista, que era o Luiz Miranda. Essa gravação nunca veio à tona. E também tem outras gravações aí. O Bolsonaro foi gravado pelo Tenente Coronel Cid. Uma gravação de uma reunião, essa sim, veio à tona. E que o Bolsonaro também não sabia dela. Essa aí veio à tona no caso da tentativa de golpe de Estado. Aí você fala, caramba, peraí. Todo mundo grava ou gravava o Bolsonaro sem ele saber. Todos os melhores aliados dele. Por quê? Quem acompanha aqui o Plantão Brasil há mais tempo, alguns anos pelo menos, vai lembrar que eu sempre falei. O Bolsonaro só protege a ele e aos filhos. O resto ele joga pelo meio do caminho. Então todos os aliados da maior confiança do Bolsonaro se sentiam na necessidade de gravar alguma coisa contra ele, pra que caso eles fossem pegos, eles tivessem uma carta na manga pra ou, como o Tenente Coronel Cid, fazer uma delação premiada, ou poder ali ameaçar o Bolsonaro e falar, ó, ou você me ajuda ou você tá ferrado. Então todo mundo tinha essa. O Ramagem foi um deles. Lembremos, o que mais irritou o Bolsonaro, que causou crises de fúria no Bolsonaro, foi o seguinte. Em outubro do ano passado, portanto, quase um ano atrás, nove meses atrás, a Polícia Federal fez a primeira operação no caso aí da BIM Paralela. Essa operação prendeu o número 2 e o número 3 da BIM, que tinham sido indicados pelo Ramagem. Um deles ainda tinha cargo na BIM. Pra você ver como o governo Lula falhou e continua falhando em fazer um pente fino e tirar nazistas do governo. Quem é responsável aí por fazer esse pente fino falhou miseravelmente no governo Lula. Até um dos presos de ontem, que é o Bormevê, que foi o responsável pela segurança do Bolsonaro lá no dia do caso Adélio, ele continuou no governo Lula. Ele continuou por mais de um mês no governo Lula até o Alexandre de Moraes ordenar que ele fosse exonerado porque ele tinha cometido crimes ali no cargo dele. Então eu falo, como? Pois bem, aí o que acontece? Teve a operação, prenderam o número 2 e o número 3. Dois dias depois dessa operação, o Bolsonaro veio na imprensa, peitou o Valdemar Costa Neto e falou, o Ramagem vai ser o candidato no ano que vem, na época era ano que vem, né, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Tava naquela época um impasse sobre quem seria o candidato do PL à Prefeitura do Rio. O Valdemar queria alguém ali mais ligado a ele, ao Centrão, que teria o apoio do Bolsonaro, e o Bolsonaro queria alguém mais bolsonarista à raiz e estava ali o nome do Ramagem. Quando saiu a operação contra o Ramagem, o Bolsonaro bateu o pé. Por quê? Porque aí ele teria uma narrativa de dizer que, olha, se alguma coisa acontecer com o Ramagem, é porque o Alexandre de Moraes está perseguindo politicamente o nosso candidato. Aquela operação não era contra o Ramagem. Porém, aí você não precisa ser um Albert Einstein, não precisa ser o maior gênio da história, nem precisa, eu vou falar, não precisa nem ser inteligente. Uma pessoa, até uma pessoa meio burra, pensaria e ligaria os dois pontos. Se prenderam o número 2 e o número 3 da ABIN, nomeados pelo Ramagem, numa operação que está investigando uma ABIN paralela. Essa operação diz que o deputado federal Ramagem é o chefe disso aí. Liga os dois pontinhos. A próxima operação talvez seja contra o Ramagem. Vão prender o número 2 e o número 3. Fizeram várias operações de busca e apreensão naquele dia, mais de 20. Vão pegar os celulares desse pessoal, olhar e ligar ao Ramagem. Agora imagina você o que se passa pela cabeça do Ramagem, que era ele mesmo. Ele sabia dos crimes que ele fez, ele sabe os crimes que ele fez. Qualquer um pensaria, pô, se esse cara tem um monte de provas no computador dele, na casa dele, esse cara tem que pegar essas provas e colocar em outro lugar, destruir essas provas, fazer qualquer coisa com essas provas. Mesmo que ele queira usar aquilo como barganha contra o Bolsonaro um dia, ele precisa que essas provas não estejam na casa dele, porque senão, a qualquer momento, a Polícia Federal pega. E tem uma coisa que eu percebi no modus operandi da Polícia Federal, que tá pegando os bolsonaristas de surpresa toda hora, e é uma coisa óbvia. Eles fazem uma operação. E aí, às vezes, eles fazem uma operação sobre a mesma investigação, dois ou três dias depois. Então eles pegam alguns, dois ou três dias depois, pá, pegam de novo, sobre a mesma investigação. Ou seja, no mesmo dia, é o que gritou o Bolsonaro ontem aos seus aliados, no mesmo dia era pro Ramagem ter destruído as provas todas. O que o Ramagem fez? Nada. Nada. Ele deixou tudo na casa dele, no computador dele. Então o Ramagem, primeiro, cometeu o crime de gravar o, então, presidente da República, e traiu o Bolsonaro ali com uma gravação clandestina, que tem crime do Bolsonaro ainda provando que o Flávio realmente é criminoso. Quer dizer, a narrativa deles pros bolsonaristas fica difícil falar que o Flávio não é criminoso, que ele não roubou dinheiro público. Porque, pô, se você não fosse criminoso, você não ia precisar fazer reunião pra usar a BIM paralela, usar aí um sistema de espionagem ilegal pra você tentar se salvar. Pois bem. Ramagem deixou no computador e pegaram a gravação. Eu li o parecer da Procuradoria Geral da República. A Procuradoria Geral da República diz o seguinte, olha, apesar da advogada do Flávio Bolsonaro estar na reunião, não tem sigilo advocatício nisso, porque tinha outras pessoas que não tem nada a ver com o caso do Flávio ali. Então, diz ali no seu parecer final o Procurador Geral da República que essa gravação deve ser compartilhada com os outros inquéritos e que, sim, deve ser utilizada nesse inquérito. E o Alexandre de Moraes deferiu. Vai ser usada a gravação e pode ser tornada pública a qualquer momento. Agora, a Polícia Federal está fazendo uma perícia na gravação pra identificar exatamente de quem são as vozes. Os policiais já sabem. Só que, na justiça, pra você utilizar como prova, tem que ter uma perícia pra falar, ó, a voz aqui que parece ser do general Heleno é dele mesmo. Ó, a voz do Bolsonaro é dele mesmo. A voz do Ramagem é dele mesmo. Porque, senão, esse pessoal vai falar que foi inteligência artificial ou coisa do tipo. Aí, agora, aliados do Bolsonaro dizem que ele está em pânico e está furioso com o Ramagem. Não sabem nem o que vai ser da candidatura dele. Por quê? Porque o Ramagem é candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio e ele está com 5% na melhor das pesquisas aí de intenção de voto. O que é um desastre. Porém, o bolsonarismo conta sempre com o fato de que, quando vai chegando perto da campanha, o candidato bolsonarista cresce muito rápido. Isso aconteceu em 2018, aconteceu em 2020, aconteceu em 2022 e eles contam com esse mesmo fenômeno em 2024, que é, eles inundam as redes sociais de propaganda do candidato deles, inundam de críticas aos outros candidatos, né, com fake news, e aí o candidato bolsonarista consegue, ali, com o apoio do Bolsonaro, do gabinete do ódio, consegue chegar ao segundo turno, e virar, e às vezes até ganhar no primeiro turno. Então eles estavam contando com isso. O Ramagem estava tendo aulas aí, nas últimas semanas, de como falar na TV, como falar nos debates, porque ele é muito ruim, candidato ruim mesmo. Temos aí várias pessoas que você vê que fazem vídeo, aparecem, influenciadores, você vê que são pessoas que até falam, falam muito bem e todas elas falam melhor do que esses candidatos bolsonaristas aí. Não sabem falar, o Ramagem gagueja. Você põe ele na frente da câmara, ele fala assim, fala pra dentro e tal, pra ser um candidato à prefeitura não dá. Então ele estava tendo aulas, ou ainda está, não sabemos. Só que o único trunfo dele, a única coisa que ele poderia falar, caramba, vote em mim, era, eu sou da confiança do Bolsonaro. O Bolsonaro confia em mim porque eu sou amigo da família Bolsonaro há muitos anos, e eu estou no círculo de confiança do Bolsonaro, no primeiro escalão das pessoas que o Bolsonaro confia. Só que agora, o Bolsonaro ainda confia no Ramagem? Você consegue imaginar, hoje, o Bolsonaro e o Ramagem na mesma sala conversando, e o Bolsonaro falando abertamente com ele sobre qualquer assunto? Não, né? Já não, né? Ou o Ramagem vai ter que ser revistado antes de entrar na sala pra falar com o Bolsonaro? Ó, Ramagem, seu celular deixa fora da sala, tá? Tia, abre aí a camisa, abre a camisa, vamos revistar, se não tem escuta aqui, ó. Faz revista, passa ali aquela maquininha que detecta metal, pra ver se não tem alguma coisa. Passa outra maquininha que detecta qualquer tipo de microfone, caixinha de som, pra ver se não faz pipipipipi. É assim que eles vão falar? Essa é a confiança que eles têm hoje? Tá ruim, né? O Flávio Bolsonaro, como não podia deixar de ser, ele dobrou a posse, falou que nada muda, que tentou minimizar e tal, só que a coisa tá feia. O Bolsonaro foi avisado aí, por aliados, que, ó, Bolsonaro, vamos pegar o Ramagem e vamos pegar você. E foi avisado também. E tem uma coisa, viu, Bolsonaro? Se pegarem o Ramagem, esse cara vai te delatar, mas ele não vai pensar duas vezes. O Ramagem tinha usado essa gravação, ele tava com essa gravação, não há sombra de dúvidas, pra que, se um dia ele fosse pego por qualquer coisa, ele ia ter uma barganha ali com a Polícia Federal pra falar, ó, posso fazer uma delação aqui, ó. Tem aqui uma reunião que prova isso, isso e isso. Eu tenho áudio, hein? Só que o problema é que o Ramagem não pensou que, se um dia ele fosse pego por alguma coisa, antes teria uma operação de busca-apreensão contra ele. E não passou ali pela cabeça dele? E se eu tirar esse áudio do meu computador, deixar guardado em qualquer outro lugar, na face da Terra, que não seja na minha casa? Não passou. Isso é o nível de burrice. Aliás, tá todo mundo tirando o sarro da burrice dos bolsonaristas. Tem um negócio aqui que eu dei risada, como eu dei risada, muita risada, teve um pedaço aqui do relatório, que mostra sobre um podcast que chama Medo e Delírio em Brasília, que também ele estava ali investigando, porque eles queriam saber quem eram os autores desse podcast. Aí, em determinado momento, tentando mostrar serviço, um dos que foram presos ontem, ontem fala, tô quase, tô quase descobrindo aqui, a pessoa por trás do perfil do Twitter do Tesoureiros do Jair, que é um perfil no Twitter que faz oposição ao Bolsonaro, e já descobriu o integrante do perfil Medo e Delírio em Brasília. Agora você vai lá no... Esse podcast tá no Spotify, viu? Aí você vai lá no podcast deles, tá literalmente na foto de perfil. Em todos, eu já escutei muito o Medo e Delírio em Brasília, em todos os episódios, literalmente, não é a primeira coisa, mas no primeiro minuto, eles falam, olha, escrito pela pessoa tal, narração da pessoa tal. Em todos. E no fim, eles dão de novo os créditos. E aí no fim, eles ainda dão os créditos de tudo que eles colocaram lá. Qualquer áudio, qualquer som, eles falam de onde eles tiraram. os caras usando um sistema milionário comprado em Israel pra espionar os caras. Ó, já descobriu o integrante, viu? Eu lembrei uma vez que o Plantão Brasil, a gente tava com uns carros de som, né, em mais de 10 cidades por semana, denunciando os crimes do Bolsonaro e tava. E aí uma vez, um bolsonarista gravou um vídeo do carro de som e aí ele gravou o vídeo lá, do carro de som nas ruas, falou, olha, tem alguém financiando aí carro de som contra o Bolsonaro. Vamos descobrir quem é e vamos investigar esses caras. No meio do vídeo que o cara tá gravando, dizendo, vamos descobrir quem é, tava escrito, assista a Plantão Brasil no YouTube. Quem será? Quem será? Tava escrito Plantão Brasil no YouTube. Só eles não descobriram. Esse é o nível dos bolsonaristas. Eu achei que só um eleitor bolsonarista qualquer ia ser tão burro de num carro de som que está dizendo e gritando pra todo mundo Plantão Brasil no YouTube enquanto critica o Bolsonaro que eles iam, que ele não ia saber quem é. Mas eu não imaginei que a cúpula do bolsonarismo, o pessoal que tá na Abin, ganhando aí, ó, ganhando 30, 40 mil por mês, que esse pessoal ia ser tão burro. E o negócio tá na foto de perfil deles. Esse é o tamanho aí da burrice. Então agora tá um desespero total no bolsonarismo. Muita gente aposta que o Carlos pode ser preso a qualquer momento. Lembre-se, quando teve a operação contra o Osset, teve uma operação sobre aquele caso que foi o caso das joias três dias antes. E aí não pegaram o Osset. Três dias depois a Polícia Federal foi à noite, não foi nem de manhã, foi à noite pegar os celulares do Osset. Por quê? Elemento surpresa. Quando teve a operação no caso Abin em fevereiro, pegaram o computador aí e tudo do Ramagem, foi no dia 4 de fevereiro. No dia 8 foram na casa do Carlos. Porém, no dia 8 a polícia falhou e acabou indo no Vivendas da Barra sendo que ele tava em Gras dos Reis. E aí perderam o elemento surpresa e não conseguiram pegar o celular e os computadores dele da maneira que seria se tivessem ali. Deu tempo dele destruir qualquer prova. Mas, veja, a polícia sempre usa aí um modus operandi que é, ó, faz aqui uma operação e depois de uns dias, pá, pega outros ali que estão envolvidos e que acham que... Por quê? Porque depois que tem a operação, os que não foram alvos ficam assim, ah, até ter outra operação vai demorar e ficam lá no celular conversando uns com os outros. Aí eles fazem o quê? Produzem mais provas contra si mesmos. É isso que eles fazem toda hora. Aí a polícia chega lá depois de dois, três dias e pum, e pega. E aí essa segunda operação geralmente é muito mais frutífera do que a primeira. Então agora, eu aviso. Eles estão apavorados aí com alguma coisa, só que eles não estão esperando que talvez daqui dois, três dias, talvez na segunda, na terça, tenha outra operação no âmbito do mesmo inquérito. Falaram que esse inquérito da BIM aí ia terminar em agosto. Eu tô achando difícil, viu? Muito difícil porque teve operação aí e pegou muita gente. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou. Tchau. Tchau.